Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Kixiramubim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. Brisa NET, levando o mundo até você. Fala pessoal, você que está ligadinho aí na Sertão TV, canal 180 da Brisa NET. Estamos começando mais um programa Batendo Perna. E o Batendo Perna de hoje veio até aqui o bairro do Sabonete, que é Xeramubim, para contar uma história super legal. Então você vai ficar aí ligadinho com a gente e vai conhecer essa história junto comigo. Vem bater perna com a gente? Vamos, cuida! Antônio Cláudio Lourenço, conhecido como Geleia. Geleia, ou Cláudio, né? Se pode dizer assim. Primeiro eu gostaria de agradecer a você por aceitar conversar aqui com a gente do Batendo Perna e contar um pouco da sua história. Primeira coisa que eu queria saber, tenho certeza que o pessoal que está aí em casa assistindo a gente também queria saber. Antônio Cláudio Lourenço, vulgo Geleia. Por que Geleia? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Ari. Cara, assim, para mim também é uma satisfação de receber, até porque a gente tem uma amizade, é músico de palco também, né? Sempre toco no seu show, para mim é um grande prazer. Cara, o Geleia, ele veio de cedo, por conta que na época academia e tal, eu era um gordinho de junta mole e suava muito, né? Aí foi na época dos caça-fantasmo, Geleia, aí veio todo... Todo esse histórico de ver de um desenho animado e veio para a sua vida. Exatamente, era, exatamente, é. Então, o carrilhão que eu tenho que consertar, como vê, ele está todo fora de esquadro, né? Tem que trocar isso aqui, que o cara que fez, ele fez com linha nalhe, então ele é feito com a linha de seda, entendeu? Aí aqui, Geleia, em cima da mesa a gente vê que vem muito de coisa. Pra mim isso aqui é tapa de garrafa, é? É, tapa de garrafa. Mas tem algum nome pra isso aqui? Não, são efeitos, efeitos de percussão, né? Mostra aqui pra gente um pouquinho. Por exemplo, aqui você começa uma música, né? E você dá um... Olha só, viu? Vamos mostrar como é aqui. Tem mais coisa, tem mais coisa. Meu Deus, é muita coisa. Bom, isso aqui é um pandeiro de alfaia, que sempre tem alguns clientes que pedem. Esse aqui você mesmo que faz. Aliás, todos esses aqui foi você que fez. É, tudo isso aqui sou eu que faço, né? Me diz uma coisa, pra gente bem rapidinho aqui. Como é esse aqui, como é que chama? É só efeito? Tem algum nome assim? Não, não, é assim, porque ele dá um som de chuva. Certo? Ele dá um som de chuva. E esse aqui, ele já dá mais um som de cachoeira. Tipo, esse aqui começa a chover, né? Verdade, verdade. Então a música do Djavan, que fala, quando fala em chuva, tem esse efeito aqui. E depois entra esse aqui. Efeito de cachoeira. Porque esse aqui é casco de carneiro. Casco de carneiro. Exato. E olha, mostra aqui pra gente aqui. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui, por exemplo. Isso aqui, ele vai mais ou menos em cima do carrilhão. Como o carrilhão, ele é muito agudo, né? Que é esse aqui, né? Aí eu fiz esse aqui, que ele dá um pouco mais grave aqui, ó. Levanta o som, ó. A chiclete aí, 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 ó.